E aí pessoal, faz tempo que eu não faço vida de Grand Chase e eu realmente tinha prometido não fazer vida de Grand Chase até vir um novo balanço e de fato eles finalmente balancearam as salas e tal, eu não tava muito afim de fazer vida desse jogo, mas resolvi voltar a fazer aí, né, eles estão fazendo bastante campeonatos de PvP e isso é uma coisa que me atrai bastante. Então vamos lá, eu vou falar aqui e explicar como se joga a Decane, primeiro eu vou falar do PvE, vou falar de PvE e PvP, o PvE é bem simples, é só você pegar uma build e jogar, tranquilo, mas se você quiser aprender mais coisas da Decane como movimentação e tal, eu vou ensinar isso daqui, tá? Então se você é do PvE, também fica aí pra poder assistir e aprender a se movimentar com ela, se você não souber. Então o que a gente tem? Eu gosto do PvE, eu gosto do seguinte, eu gosto de deixar duas primeiras skills pelo menos, pra matar os mobs, essa segunda skill aqui do Minion, eu gosto de usar essa porque ela puxa os mobs, então eu consigo reagrupar os mobs a meu favor. Essa daqui, a proteção de absorção, ela é crucial, ela é importantíssima, você tem que ter ela, ela é o skill mais importante da Decane, você vai te manter view, vai te restaurar todo o HP. Depois a gente tem aqui uma terceira skill que dá muito dano, essa daqui, e aí você pode ter uma segunda ou terceira skill ou quarta skill, né, se você não tiver a quarta skill, você vem aqui e coloca corte cruel também, é uma skill muito boa. É só um adendo, que se você quiser carregar seu amigo pra matar a mob, coloca essa skill daqui, a do meio, tá? E essa daqui custa 2 barras, e essa daqui custa 3. A diferença é que essa daqui vai dar um pouco mais de dano, mas não acho que seja um dano que compense pra gastar 3 barras. E aí você usa a segunda skill aqui e você mata um monte de mob em área. Essa daqui não compensa muito a... não, não recomendo colocar ela. Então, essa daqui, liberação limitada, massacre, ou corte cruel, tá bom? E aí você vem aqui nas passivas, pra ver... E você, na missão, você vai usar essa aqui que dura mais tempo, porque é uma coisa que vai te beneficiar bastante, não compensa você ficar esfumando toda hora. Contrário do PVP. Bom, agora bora falar do PVP, rapaziada. PVE é só isso. PVP, vamos falar aqui da build de PVP, e depois eu vou ensinar umas mecânicas da Decane, tá? Então, se você é de PVE e quer aprender mecânica, fica aí. Bora lá. PVP, são duas coisas aqui que importam. Primeiro, a primeira skill que a gente vai querer na primeira barra é a do Minion, porque é a que você vai usar quando você carregar a mana, tá? Depois, é sempre bom você ter uma dessas aqui, tá? Eu gosto mais dessa, mas essa daqui também é muito boa, talvez até melhor. E eu, particularmente, não sou muito fã dessa daqui, justamente porque a do meio aqui já faz o papel e tal, então não precisa. Essa daqui tem uma área maior, porque ela pega pros dois lados, enquanto essa daqui é mais pra frente. Pega um pouquinho atrás, mas é mais pra frente, tá? Então, é só essa diferença, não tem tanta diferença se você usar qualquer uma das três, não. Na prática, não faz muita diferença. A segunda skill que você vai precisar é a chama amaldiçoada nível 1, tá? Tem que ser nível 1. Deixa eu ver se é nível 1 mesmo. Causa rajada. Não, desculpa, é nível 2, porque essa daqui é de única rajada, ou seja, dá um hit só. E ela dá um hit bom, ela é 1k de dano, isso pode critar, pode chegar até 1k e 700 de dano se critar. Então, essa é uma skill, toda skill que dá de um hit só, ela é muito eficiente no PVP. Então, assim, toda skill de um hit só, tenta dar uma priorizada nela e compensa bastante. A segunda skill é essa daqui, o vazio, o nível 1, tá? Porque essa nível 1, ela dura mais tempo. E aí, qual é o lance? A nível 2, ela dura menos tempo, mas ela dá uma explosão no final, dando 8% de dano. Isso é bom também. Só que a nível 1, ela dura muito tempo e você consegue dar o spawn kill. Ou seja, o cara nasce e você consegue usar isso daí, pegar ele sem MP e você consegue tirar a vida toda. Porque no PVP existe a queda chase e a queda chase é resetada quando o cara recebe dano de skill. Como ela dá vários hits, então ela reseta essa queda chase muito rápido. Então, ela é muito boa pra você dar 100 e 0 em uma pessoa. Então, tipo, você consegue matar ela definitivamente. E a última skill já é um pouco de gosto, tá? Porque essa última skill, ela é boa, mas não tão necessária quanto as outras. Você pode usar proteção pra dar um sustenho ali no meio do jogo. Ela é um pouco arriscada de se usar, ela é muito 880. Ou ela funciona bem ou ela não funciona bem. E aí você gasta duas barras bem usadas ou inúteis. Você tem também a corte cruel. Ela é boa porque ela pega praticamente no mapa todo, tá? Então, ela é muito útil. E aí você fica mais ou menos entre essas duas skills, tá? Vai do seu gosto. Você também tem a strap sombria. Ela é boa porque ela pega em área. Ou melhor, pega os caras longe. Pega em área também. E ela dá um choquezinho. Então, ela é um pouco relativa, tá? Não funciona todo caso. Mas, ela tem seu potencial aqui de ser boa também, tá? O ruim é que ela dá pouco dano só. Então, fica entre essas três aí, tá? Recomendo você pegar... Na dúvida, você pega corte cruel. Mas, se você já tiver um pouco mais de experiência no jogo, você pode pegar proteção também. Bom, quando a gente vem aqui pra passiva, diferente do BB, a gente vai querer pegar essa do tipo B. E eu vou mostrar aqui na prática por quê, tá? Então, bora lá na prática. Então, é o seguinte. A tipo B, ela carrega mais rápido. E por que que isso é importante? Porque, quando você usa ela... Quando você usa ela, você fica aqui, ó. Você vai usar ela e você vai ficar invulnerável. E você vai dar esse hit. Esse é um hit relativamente bom. Dá um daninho bom, trazendo de dano. E o mais importante, você fica invulnerável no momento que você usa ela. Então, você pode usar ela pra escapar de situações. Situações onde você consegue atingir alguém. A super armadura dela é importante. Ajuda no jogo. Mas, não ajuda mais do que você ficar espumando esse X dela, tá bom? Então, vamos pra mecânica dela. Como eu tô gravando de noite, eu vou postar a imagem da mão separado aqui. E eu vou mostrar como é que eu clico, tá? Então, se liga. Pra fazer esse dash da Decane, esse é um dash muito importante. Você tem que apertar as três teclas ao mesmo tempo, assim. Como é que eu uso esse dash? Eu uso três dedos, tá? Mostrando aí na tela. E esses três dedos, eu começo a clicar num tempo. Então, você clica mais ou menos no tempo. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, você vai clicar só aqui um pouco mais rápido. Um, dois, três. Então, você vai clicar um pouco mais rápido. Mas, você não pode metralhar. Porque, senão, não sai. Você tem que apertar num tempo tal. E aí, eu uso... Pra esquerda, eu uso esses três dedos. E pra direita, eu uso esses três aqui. E aí, eu consigo fazer o dash dela, tá? Então, esse é um dash muito importante. Bom, outra coisa pra... PVP que eu esqueci, é tirar esse... Essa... Esse ataque no pulo, pra baixo. Praticamente, isso daí é um negócio que atrapalha bastante, tá? Principalmente em algumas movimentações. Principalmente que você vai apertar baixo Z. Você pode acabar usando sem querer. E não é muito... Muito útil você usar isso daí, não, tá? Bom. Você pratica no dash dela. Uma hora, você vai ficar bom com ela. É bem simples. Depois que você pega a prática. É só ir praticando. Uma hora, você vai conseguir fazer bem, tá? Bom. Agora, a gente tem essa subidinha aqui, ó. Percebeu a subidinha aqui? Qual a diferença? A diferença é que, na hora que eu for... Apertar pra direita. Eu não vou apertar do jeito convencional. Depois que você aprender a fazer o dash dela. Você vai apertar por cima com mais frequência. Você vai continuar fazendo dash. Só que eu já mudo um pouco a posição do meu dedo. Eu já faço isso daqui. E aí... E na hora de subir. Eu só metralho pra cima um pouco mais. Eu metralho pra cima um pouco mais. Então, eu aperto pra cima com mais frequência do que aperto o baixo e frente. Eu tento apertar o baixo e frente na mesma frequência. Mas o pra cima eu sempre aperto com uma frequência maior, tá? Bom. E é mais ou menos assim que você faz. Você vai acertar quase todas. E eu também não acerto todas as subidas, tá? Fazendo esse método. Mas esse é o método que eu conheço pra fazer isso daí. E dá certo assim na maioria das vezes. Bom. Como é que você joga de decante aqui no PVP? A primeira coisa é... Se você pensa que decante vai ficar expulgando essa skill aqui... Você tá jogando errado com ela. Por quê? Porque as outras skills são tão importantes quanto. Então, você tem aqui... Esse D. Ele dá 1k de dano. Tá? Você consegue pegar os caras desprevenidos. Dá um dano legal. É... Outra coisa. Não é só expamar essa daqui. Porque se você só expama... Essa skill... O que é que vai acontecer? Uma hora você vai estar sem MP pra quando realmente precisar. E outra. Você não precisa expamar ela pra dar dano. Você tem... O dash dela. Que chega perto dos caras. E você pode dar... Ó, cima Z, baixo Z. Ou então... Você dá o... Corrida Z mesmo. E continua. Outra coisa importante nesse Corrida Z... É que pra você dar infinito... Você não tem que apertar o mais rápido possível. Você tem que apertar no timing. Se ele tá muito alto... Você demora um pouco mais pra apertar. Se ele tá muito baixo... Você aperta um pouco mais rápido. E aí, no timing certo... Você consegue fazer infinito no canto. É que esse mapa aqui é meio bugado. Eles bugaram o mapa... E agora o jogo... Uxa, deixa eu ver se aqui tá... Tá bugando também. É, aqui também tá bugando. E você fazendo o tempo certo... Você faz o infinito. Ó, tá vendo? Que ele não cai. Tá vendo que eu não tô fazendo muito rápido? Porque não precisa fazer rápido. Você sempre vai dar prioridade a essa primeira skill. Porque ela é mais forte. Ela é a melhor... Ela é a melhor da primeira skill do jogo. Podemos dizer assim. A segunda você vai usar... Quando... Sei lá. A primeira tiver em cooldown. Sabe? Quando a primeira tiver em cooldown, por exemplo. Ou você realmente precisar derrubar o cara. E aí você usa. A skill do buraco negro você vai usar em duas situações. Quando você sabe que o cara tá sem MP. Ou quando você quer forçar o MP do... O counter do cara. Então você vai usar aqui, ó. Ele vai entrar. E aí você só bate. Bom. Outra coisa importante é que o maior dano dela tá no critical. Que é no fim do combo. Então você dá o ZZ completo. E aperta frente. Na verdade é o double, tá? Não o critical. Critical é quando você aperta frente no meio do combo. Assim. Eita. Nossa, nem sei fazer o crítico, cara. Caramba, não sei fazer o crítico. Aí, consegui. Aí que tem que parar de apertar o ZZ pra dar o crítico, ó. E aí, ó o dono que dá no crítico. 253. Enquanto no double... Dá 500. Tá? Então o double... Você sempre dá o double, tá? É muito importante. É... Outra coisa. A Decane, ela é ótima pra dominar a plataforma. Então... Esse daqui, ó. Tem um alcance... Muito alto esse Corrida Z. Então mesmo o Elégis ali... Você percebe que pega, ó. Tá aqui. Pega. Então eu consigo dominar a plataforma. Eu consigo punir... Personagens que dominam a plataforma. E eu consigo subir aqui rápido também. Então ela é um... Então dominando esse dash aqui dela... Ó, percebe que... Eu consigo subir aqui. Eu subo geralmente vulnerável. E aí eu consigo punir a Bomber, por exemplo. Então ela é muito boa contra a Bomber. É... Não necessariamente você precisa caçar a Bomber. Se ela estiver se movendo muito pelo mapa. É um pouco exagerado você fazer isso. Ainda mais se você estiver indo contra... Indo no X3, por exemplo. Se estiver indo contra personagens que conseguem te punir. Ainda mais se você estiver indo contra personagens que conseguem te bater... Enquanto você caça a Bomber. Então você pode acabar te dando... Mais do que... É... Conseguindo matar a Bomber, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso. Bom, eu posso punir aqui quem tá aqui em cima. Tá? Posso dominar. Mas como a Decane é um personagem de dano... Não é bom você ficar só aqui em cima dominando. Por quê? Porque a Decane ela é um personagem de dano. Então assim... Ela é boa pra dominar a plataforma. E bater nos caras. Não é dominar e ficar. É diferente, por exemplo, bater com o Maga. Você pode ficar. É diferente da Holly que você pode ficar. Porque são personagens que dão pouco dano. Tá? Mas a Decane não. Se você ficar só fazendo isso daqui... Você vai dominar. Bacana. Mas aí você não vai ajudar nada no jogo. Então você tem que dominar. E ir atrás de quem saiu de posição. Tá? Isso é muito importante. Beleza? Bom, outra coisa é que o cima Z dela... O jeito mais fácil de você descer em cima Z é dar o cima, trás Z. Né? Você vai pra cima e segura pra trás e dá o Z. Depois você desce alternando aqui pra frente Z. Então você dá o cima, trás Z, frente Z. Ou melhor, baixo, frente Z. Cima, trás Z, baixo, frente Z. Então aqui você consegue fazer infinito aqui sem o cara conseguir sair. Beleza? Aqui é que ela está saindo porque ela está sendo empurrada pra fora do mapa, né? Bom, outra firula que você pode fazer também de Decane é o... Isso daqui. E ó, por isso que você tem que tirar o trás, tá? Isso daqui, ó. Você dá o... Segura pra frente, dá o rocket pra trás e baixo Z. Segura pra frente, o rocket vai pra trás e baixo depois do Z. Bom, se você não sabe rocket ainda, é... Recomendo você aprender. Eu tenho um vídeo antigo, mas... Se você quiser aprender aí, procura os vídeos, sei lá, do Blanker. Ou qualquer vídeo assim, você vai aprender aí os dashes, tá? Você consegue fazer isso daqui, é... Porque você consegue dar cima Z basicamente, parar do mesmo lugar. E aí você consegue punir, cara. Então, sei lá, se ele vai pra cima, assim, no momento que você dá isso daqui, você pode dar o ZZZ depois, tá? Uma coisa também importante é... Ela ativa aqui a da Shazer com o combo completo mais um hit. Então, por exemplo, deu cima Z. Opa. Sima Z, combo completo. Ué, não ativo, peraí. Ah, tá, é que o Sima Z não tá dando dano suficiente. Então, ó, Sima Z, mais um pouco. É, Sima Z, mais uns duzentos e pouco de dano. Ó, combo completo, mais duzentos e pouco de dano. Mais ou menos. Isso é importante saber, porque se o cara tiver levado dano antes de você dar o combo, vai acontecer isso daqui, ó. Deixa eu ativar. Dois, três, por precaução. Aí ativou o que é da Shazer, entendeu? Mais ou menos uns trezentos de dano antes. E por que que isso é importante saber? Ó, se liga agora. Vou dar o combo. Agora eu vou dar a primeira skill. E eu vou continuar o combo. É que eu errei ali. Percebe? Bom, você viu que a skill, ela resetou. Mas você viu que não resetou completo. Por quê? Porque a da Shazer, ela tem uma barra invisível. E ela vai sendo reduzida na medida que ela vai levando dano de skill. Então, mesmo que você dê skill, ela não vai resetar completamente. Ela vai resetar parcialmente. Quanto mais skill ela leva, mais se reseta, né? Quanto mais tempo passa também, mais se reseta. Então eu dou o combo aqui, ó. Completo. Ih, não deu delay. Pera aí. Ó, percebe que agora já ativou no último. Resetou a barra quase, quase completa. Bom, então isso é importante saber pra você dar, repetir esse combo aqui quando o cara tiver distraído. Ah, mas o cara pode dar counter. Beleza, o cara pode dar counter. Mas aí você usou uma barra e ele também gastou uma barra. Pelo menos uma barra, né? Porque se o cara dá counter, ele dá... Geralmente ele gasta mais de uma barra pra dar o counter. Ele acaba segurando tempo demais. Isso aí é uma consequência mesmo do counter. Então tem esse macete aí, tá? Então, aprende aí a mecânica do decane, tá? E o resto aí é mais noção de jogo que você vai aprendendo com o tempo. Beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Compartilha com a família toda. Tá ligado, né? E aí eu trago mais vidas de mais personagens do GC. Valeu, rapaziada. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho